Eu transicionei na primeira vez e não conseguia de jeito nenhum ser aceita na sociedade, ser aceita no emprego, ser aceita em todos os âmbitos, em todos os aspectos. E daí eu desisti da minha transição, acabei com o regredi, depois de um ano eu voltei com a minha transição e falei assim, não, é isso que eu quero, eu quero ser feliz da maneira que eu sou. E aí agora eu tô encarando o mundo, dando a cara, a tapa e vendo no que vai dar, entendeu? Não tô trabalhando no momento porque, ó, pra você ter ideia, ano retrasado, tava com um relacionamento que era super abusivo comigo, eu cheguei a passar fome nesse relacionamento meu. Eu procurei emprego e eu cheguei num lugar, aqui onde eu moro, eu cheguei num lugar pra poder procurar esse emprego, e a pessoa falou pra mim, esse não é o seu lugar, o seu lugar é você trabalhar na rua, é você se prostituir, não é você trabalhar com o público, porque aqui vem muitas pessoas de cristã, vem muitas pessoas com filho, não é um lugar pra você trabalhar aqui. E aquilo me marcou muito, porque eu fiquei muito chateada com aquilo, dormi naquele dia chorando, chateada, sem ter ninguém pra poder me abraçar, a pessoa com quem eu tava, era uma pessoa completamente abusiva comigo, e não soube me dar uma palavra de apoio. Como naquela época eu não tinha celular, não pude ligar pra minha mãe pra poder falar com ela, olha, aconteceu isso, isso e isso. E daí eu fiquei muito triste, aquilo foi me correndo de uma maneira que você não tem ideia. Depois de certo tempo eu consegui um emprego, e daí nesse emprego eu era assediada. As pessoas, como eu era, como que eu posso dizer, garçonete, nesse emprego que eu consegui, as pessoas me assediavam. Eu, por não parecer que eu sou uma pessoa trans, eu colocava minha máscara e ficava indo lá servir as mesas. Eu cheguei ao ponto de pessoas passarem a mão na minha bunda, eu falar com o gerente, o gerente falar assim, ah, normal, releva isso. e aí